bora, bora se organizando, vamos fazer aqui uma corrente hoje. E pra que essa corrente? Pra ver, jurema, se a gente chega em 50 mil likes nesse vídeo. Não chega a 50 mil, você que chega a 50 mil likes? Menino, que aqueta? Não, gente, você não confia não? Tem fé não? Ah, bora, vamos lá. Ah, vocês de casa também, dê as mãos aí, de casa, no ônibus, em qualquer canto. Você que tá assistindo, dê as mãos aí, dê as mãos aí. Só começa quando tiver todo mundo de mão dada, não é, jurema? É. Pronto, tá com as mãos dadas? E como é que o povo vai dar o like se as mãos estão... É mesmo, então primeiro dê like e depois dê as mãos, bora. Já deu? Ajuda aí, galera. Ajuda aí. Será um milhão. A gente precisa, tá? Não é não, Maria? Ajuda, senhor. Essas três almas caras. Um milhão, um milhão, um milhão. Esses pobres tão tudo passando fogo, esses três. Vixe Maria, vixe. Tá tudo comendo os cuscos com o outro. Isso, não tem nadinha, a gente mendiga like. Todo YouTube mendiga, a gente mendiga também. Dá uma olhinha aí de like aí, meu filho. Três dedalas de like aí já resolve. Catuca a velha, catuca ele, catuca ela. Se inscreva no canal, ajuda a gente a ganhar um milhão. Não tenha medo de catucar. Meu Deus, toca. Catucar mesmo. Toca, senhor, o coração desse povo de casa para ver se ele escatou que eu não gostei. Aleluia, meu Deus. Amém. Maria, mulher, você não bota nenhum molhinho no macarrão, não. Macarrão branco é esse. É, menino, já buéia. A crise. E você que tá godelando de um mês. Não tem esse negócio de crise, não. Mulher, é só pegar tomate, passar no liquidificador e botar aqui dentro. Você sabe contar o que é de tomate? Sei, aí então pronto, se a tomar o tecado, bota o corante. Não, senhora mãe. Corante com a cebolinha torrada. Ah, me deixa de que... Não coma, querida, não coma. Se você, cebolinha... Olhem! O que é? Senta aqui, diabos. Certo não. Sente. Certo não. Sente. Certo não. É pra almoçar. Oba. Ah, o negócio é que você quer sentar, né? Opa, cuscuz. Vou ver se tá bom. Fala, meu Deus, Jurema. Jurema, é agora, Jurema. Jurema, mulher. Meu Deus do céu, menino. Tá em casa. Ela vai morrer. Levanta os braços, menino. Será que é levantar os braços, Jurema? Basta. E agora, Jurema? Vou te resolver, não. Toma as cruz. Hein? Nem tomam as cruz. São braços, são braços. Não acabou. Aqui dentro tem bala, Jurema. Já desengasguei. Já desengasguei. Já desengasguei. Foda, gente pobre. Jurema. Oi. Posso entrar? Pode, mas bata os pés que eu arrumei a casa agora. Enche da besteira. Não, na besteira não tem. Carrema e tem que zelar mesmo. Jurema, eu quero começar um negócio com você, mulher. É o quê, vovó? Jurema, quem é esse menino, Jurema? Ah, você me conhecia, não? Né? E é? Maio, o meu neto de estima. É, ele tosse igual a você, né? Mas, Jurema, Jurema, tira esse menino debaixo da mesa, meu, pelo amor de Deus. Não cresce, não. Fala, eu não me lembrava, porque eu brincava era muito quando ela era pequena. Por isso que tu é anônica, não tem tamanho de jeito. Tira esse menino daí agora, tire. Sai, Caio. Tira aí, não cresce, não. Sai, Caio. Chega, meu filho, chega. Senão você não cresce mais, não. Ah, meu jurema, tu tá criando bem, né? Rapaz, tá bem gordinho. Gordinho, rapaz. Olha aí como é gordo. Gordi, tá gente pobre. Oi, mulher, e aí? Tá tudo bem? Como é que tá o povo? Tá chovendo muito aí. Ele que vai ter muito medo de ver. Ai, vou lá. Ai, 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 mãe. Peraí, peraí. O que é, menino? Minha orelha não tá coçando. Qual é a orelha? A esquerda. Ah, se fosse a direita, eu tava falando demais. Mas como é a esquerda, morda, eu tava falando demais. Morda o que, homem? Ah, homem, isso é que ela morra a língua lá. É? É, vai lá. Força. Vai. Oh, Ren? Ah, ha? Ah, ha. Halel, mãe! Ah, ha? Halel, mãe! Aquele lá. Ele está amassando. Mal. Raleu! Eu vou meter a cabeça no fogão lá dentro! Coisa de pau! AÍ! AÍ! Não faça isso não, diabo! Não pode brincar com fogo em noite não, diabo! Senão você mija na rede! Você mija na rede! Eu avisei, viu? Olha, se você mijar, eu vou botar a rede no meio da rua para o profe, viu? Gabo! AÍ! 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 Tchau.